Pois é, uma notícia boa para os servidores públicos aqui do estado de Rondônia que o pagamento dos funcionários que estava programado para sair apenas lá para o dia 28 ele foi antecipado para esse sábado agora, dia 18, segundo informações das Secretarias de Finanças aqui do estado é uma economia que vai cair aqui nos bolsos dos rondorienses, principalmente os comerciantes de 185 milhões de reais de acordo com o governador do estado de Rondônia, Daniel Pereira, através de uma nota oficial essa medida vai aquecer a economia do estado e também é uma forma de garantir a tranquilidade dos servidores frente a boatos de que o estado teria que suspender o pagamento dos servidores para pagar uma dívida de 400 milhões de reais do antigo Beron com imagens de Rafael Anacleto e Ali Dantas para o Jornalismo da RedeTV